O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos discutindo as propostas de reforma política com os deputados Rubens Pereira Júnior, do PCdoB do Maranhão, e Spiridion Amin, do PP de Santa Catarina. Deputado Spiridion, o senhor falou da questão das coligações. Essa é uma questão que há muito tempo se discute as deformações que ela causa na política. Quer dizer, eu voto num deputado, eu elejo o deputado do outro partido que muitas vezes não tem nada a ver com o meu. Como é que a gente resolve essa questão das coligações? Porque é muito, tem sido muito difícil romper com elas. Há coligações que são por afinidade. Eu respeito, por exemplo, a predominância das coligações entre o PT e o PCdoB. Há uma afinidade. Agora, há coligações que são frutos de oportunismo e de negócio. E negócio não confessável, que envolve contrapartida para ajudar o tempo de televisão e de rádio, ou seja, não... Está associado com a proliferação de partidos? Claro. A proliferação de partidos foi um grave desserviço, infelizmente prestado pelo Judiciário, que no momento em que tomou essa decisão, favoreceu, primeiro, o acesso de um novo partido a dinheiro público, do fundo partidário, e aquilo que o deputado, que migrava, levava junto com ele. O deputado valia um milhão de reais por ano. Ora, com a falta de coesão, com a falta de democracia interna também dos nossos partidos, que não estão acostumados a essa governança corporativa, digamos, deu no que deu. Temos hoje 35, 36 partidos e mais 30 na linha de produção. É um grande negócio. Então, isso é, a meu ver, o fator de corrupção mais sistêmico que nós temos hoje. A proibição de coligação nas eleições proporcionais é fundamental para reduzir a corrupção sistêmica que o atual modelo favorece. E, para compensar essa restrição, eu creio que nós temos federação, blocos que durem, pelo menos, o mandato seguinte. Pois é, como é que o senhor vê? Qual a solução para as coligações, na sua opinião, deputado Rubens Pereira? O deputado Amin deu um bom exemplo das federações. Você quer fazer uma aliança eleitoral e aquela aliança vai ter que ser convalidada pelo povo, vai ter que ser ratificada pelo povo? Beleza, mas que dure todo o mandato. Não tem esse negócio de só casar sexta, sábado e domingo, não. Não é só durante a campanha com o casamento. Casou, vai ter que casar, tem que ficar, então, durante todo o mandato. O casamento tem um prazo de validade que é aquele mandato. Aquela parceria entre aqueles dois partidos vai ter uma duração durante os respectivos mandatos até a próxima eleição. Quando é repactuado pelo povo. Federação é uma saída. Eu, particularmente, defendo uma outra saída. É a limitação do número de partidos dentro de uma coligação. Como o deputado Amin bem falou, tem partidos que têm afinidade programática. Então, você definiria, olha, só pode coligar, no máximo, três partidos. Você vai procurar aqueles partidos que mais têm afinidade com você. Diminui o mercado eleitoral. Não acaba, é certo, mas diminui. Já foi feito isso para executivo. Hoje, só os seis maiores partidos contam para o tempo de televisão. Já foi um avanço muito grande. Antes, você ficava brigando pelos partidos pequenos para crescer 10 segundos, 15 segundos no horário eleitoral. Então, a limitação também para as eleições proporcionais também seria um avanço. De toda forma, entendo que essa é uma decisão que cabe à política. Por que eu encerro dizendo isso? Porque se a política, se o Congresso Nacional não regulamentar isso através de lei, o judiciário vai fazê-lo. Vai fazê-lo. E, normalmente, quando o direito se mete na política, a decisão sai errada. Como também se a política se meter no direito ou na economia, também está errada. É cada qual no seu espaço. Um bom exemplo foi no caso da justa causa, da fidelidade partidária. O Supremo disse, olha, você não pode sair do seu partido. Exceto, dentre as exceções, se tiver um novo partido. O que a política fez? Criaram novos partidos o tempo todo. O que o meu partido, que me elegeu, tem de culpa para justificar a minha saída se surgir um outro partido? Não tem pé nem cabeça. Não tem relação de causa e efeito. Isso é um exemplo de uma decisão da política feita no judiciário. O mesmo vale para a coligação. Ou nós decidimos isso no Congresso Nacional, ou o judiciário vai intervir e, ao meu ver, de forma equivocada. Mas o que o senhor está dizendo é da dificuldade que existe dentro do Congresso para fazer mudanças políticas. E eu cito o nome dos relatores, porque aí a gente consegue ver como isso vai andando para trás no tempo. O deputado Roberto Magalhães, na proposta dele de reforma política, ele dizia, nunca um Congresso vai conseguir reformar, porque é um tiro no pé. Eu vou comprometer minha próxima eleição mudando algumas regras. Por isso, ele propôs uma constituinte exclusiva para fazer essa reforma política. Hoje, o que os cientistas políticos dizem é que o Congresso está passando por um momento político muito delicado, em decorrência das denúncias de corrupção, possibilidade de processo de diversas pessoas. Então, que esse Congresso não teria legitimidade para fazer essa mudança. O cientista não tem legitimidade para dizer se o Congresso tem legitimidade ou não. Eu acho que ele também não tem legitimidade. O Congresso foi eleito. Se as regras foram imperfeitas, isso é um outro assunto. Mas é difícil fazer essas mudanças, né, deputado? O que eu acho que tem razão é o que disse o Roberto Magalhães, meu grande amigo. O Giordano Bruno, eu já falei isso aqui, ao caminhar para a fogueira na Inquisição, disse, eu fui um tolo por acreditar que aqueles que estão no poder concordariam em mudar as regras que lhes permitiram lá chegar. Quer dizer, isso é verdadeiro. Por isso, eu defendo a transição. E o Senado deu um bom exemplo. Porque o que o Senado aprovou, em termos de federação e proibição de coligação nas proporcionais, ele não fez para vigorar em 2018, para começar em 2020 e depois em 2022. Quer dizer, para não ter um impacto imediato, favorecendo uma transição. E o que nós temos que fazer, e vamos fazer, porque temos pouco tempo, é uma regra de transição para 2018, que não poderá ser a que está em vigor, e não é a ideal nem a perfeita, porque é para chegar gradualmente a um outro estágio que valorize o partido, mas que crie regras de governança democráticas para o partido, e que permita que o eleitor continue identificando também, além do partido, que hoje ele despreza, como regra, aquela pessoa na qual ele ainda confia ou pode confiar. Uma das dificuldades é que a Câmara dos Deputados é uma casa de especialistas. Então, vai se debater um assunto sobre educação, eu procuro ouvir alguém que já foi secretário municipal de uma capital, alguém que foi secretário de Estado, alguém que foi ministro, que foi reitor, um ex-prefeito, um ex-governador, que viveu na prática aquele assunto. A Câmara é uma casa de especialistas. Quando o assunto é reforma política, nós temos 513 especialistas. Com dissidência. Porque os 513 entendem bem aquilo que está sendo votado. Em um ou outro caso, é possível que algum parlamentar vote sem saber o que está sendo votado naquela dada matéria. Acompanhe a orientação de líder e fica por isso mesmo. Nessa aqui, não. E você conseguir construir uma maioria, um consenso de 513, é certamente muito difícil. Sobre uma constituinte, eu também apoio. Inclusive, foi minha primeira PEC apresentada neste mandato por entender que este Congresso não tem condições de fazer uma reforma substancial. A reforma que nós fizemos passada, apesar de ter um ou outro avanço, também foi só perfumaria. Não foi reforma eleitoral, não foi reforma política. Infelizmente, foi só para atender políticos. Exatamente. Isso que é o pior. E está se falando apenas do Legislativo e do Executivo. Ao falar de reforma política, a gente tinha que discutir, inclusive, qual é o papel do Supremo. Porque isso, a reforma política, é a reforma do poder. Da forma de acesso ao poder, do funcionamento do poder, teria que ir muito mais além. Então, eu sou a favor de uma Assembleia Constituinte específica para se debater a reforma política. Alguém pode dizer, mas quem seria eleito seriam os mesmos. Eu acho que seria uma oportunidade de, como é uma eleição, para debater só a reforma política, que com uma grande mobilização popular, o perfil dos eleitos poderia ser diferente. Ainda não é certo que seria o abuso de poder político, o abuso de poder econômico, a gente deveria influenciar. Mas era uma chance, uma oportunidade. Então, a nossa proposta aguarda aparecer na Comissão de Constituição e Justiça. Tem uma discussão jurídica se pode ou não o poder constituinte ser limitado para tratar só de um assunto específico ou não. Eu entendo que pode, mas acho que essa seria uma fórmula de trazer ainda mais legitimidade para a sociedade. Mas não vai ter resposta de curto prazo. E por isso é que eu discordo de quem diga que esta legislatura não pode deliberar. Ela tem que deliberar para que não fique... O que tem que mudar agora? O que tem que mudar agora, a minha opinião é proibir coligação nas eleições proporcionais, mexer o mínimo possível nessa questão do financiamento, porque nós não temos como mexer muito, e estabelecer como regra de compensação, especialmente para os partidos ideológicos, a federação e um piso de número de votos consensado, que seja objeto de um entendimento. Se optarmos pela lista fechada, ela pode ser fechada, mas não trancada, não imexível. Então, há várias fórmulas de fazer lista... Está flexibilizando a burca. Para que se flexibilize. É a lista fechada, mas ela é desbloqueada. O próprio povo pode mexer. O AB tem uma proposta dessa, que prevê a eleição para deputado em dois turnos. No primeiro turno você vota no partido, no segundo turno você vota numa lista, na ordem da lista. O sistema belga faz isso. Você escolhe o partido e o deputado. Além disso, é importante destacar, de imediato. O sistema belga, você vota no partido, em primeiro lugar e depois no candidato. É uma possibilidade. Não precisa votar duas vezes. De qualquer forma, em dois minutos, nós temos que também debater urgentemente a democracia partidária. Nós temos que democratizar os partidos. Não pode continuar essa caixa preta como existe hoje. Então, não há nenhuma saída que não passe pela democratização, pela abertura dos partidos políticos. E, por fim, qualquer que seja o modelo, qualquer que seja o sistema eleitoral, tem que ter uma pitada de democracia direta. A crise não é só da política, a crise é da democracia. Quem hoje vota, que me dá um cheque em branco para eu decidir por ele todas as matérias, já não se sente representado em tantas matérias sendo votadas. Acha, olha, mas nessa matéria eu queria ter votado diferente. Então, nós temos que usar a democracia direta cada vez com mais intensidade. Plebiscitos, referentes, projeto de iniciativa popular, democracia virtual e democracia. Acredito que, com a participação popular, se diminui a chance de ter graves erros. Muito obrigada, deputado Rubens Pereira Filho. Muito obrigada, deputado Espírito de Amin. O Câmara Debate termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página, câmara.leg.br barra Câmara Debate. Nós também estamos no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.